Existem alguns estudos que falam que determinados tipos de alimento vão te ajudar a secar a barriga, por isso que eu vim aqui com esse protocolo de dieta que eu pesquisei, atendendo muitos pedidos, mas vale lembrar, seu corpo vai ter que emagrecer como um todo, não dá para escolher só se é da barriga. Mas segundo os estudos e segundo a nutricionista que montou essa dieta, você seguindo esse cardápio certinho, o foco, a ênfase da queima, vai ser na região abdominal. O cardápio montado com uma série de alimentos termogênicos, uma série de alimentos com baixas calorias e uma série de alimentos fáceis de você estar encontrando para estar realizando o cardápio. Com certeza você vai ter um resultado eficaz, se seguir a dieta certinho e vale lembrar que a atividade física vai fazer toda a diferença nesse processo. Para não estender muito nesse vídeo, eu vou deixar o cardápio completo, com todas as refeições, com todos os alimentos. Essa dieta não tem muita restrição de tempo, então você vai seguindo, vai ver se você se adapta, vai ver se você não enjoa do cardápio, para poder estar fazendo ele por uma semana, duas, três, de acordo com o que você precisa e de acordo com o resultado que você está tendo. Então confere na descrição do vídeo que vai estar o cardápio certinho. E segundo a nutricionista que montou, tem ênfase na queima de gordura abdominal.